bora gravar né hoje a gente vai analisando em detalhes o mais novo lançamento da asus o nosso queridíssimo asus zenfone 7 então se você gostou do vídeo já deixe seu like aqui embaixo se inscreve no canal e me segue no instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora aproveita e comenta quais vocês querem que eu trago nos próximos dias que tiver a ver com tecnologia beleza cerca de 321 e esse mais novo lançamento da asus vem equipado com uma tela amoled de 6,67 polegadas que a resolução é 2400 por 1080 pixels então é basicamente aí um 2k que na parte de processador a gente já disse processador aqui no canal mas não viu é uma confusão esse processador dele é um incrível snapdragon 865 não 865 plus do rogfone 3 a diferença do 865 plus por 865 é que o 865 plus tem uma frequência um pouco mais alta o 865 normal tem uma frequência um pouco mais baixo por ele no seu plano deixa de ser um ótimo mas um ótimo processador e ele vem acompanhado de uma gpu adreno 650 então juntando processador e gpu dá para a gente ver que claramente é um kit de última geração em falar em última geração a gente vai estar falando agora um pouco de memória ram sim memória ram o zenfone 7 vai vim com duas versões uma versão do tipo de entrada uma versão um pouco especificação um pouco mais baixo que a versão tipo game a versão topo de linha a versão de entrada vai vim com 6gb de memória ram que já é muito bom que a versão tipo game vai vim com 8gb de memória ram todas as duas são lp ddr5 então aí a gente já vai já vai dar para perceber que o kit desse smartphone é um kit totalmente de última geração que na parte de armazenamento interno não é um armazenamento interno bom mas a gente fica um pouco na dúvida aí porque foi falado que ele vai vim com 128gb de armazenamento interno mas não foi falado se vai vim na versão de 6gb de ram ou vai vim na versão de 8gb de ram a gente não sabe se vai ter nas duas versões ou vai ter só em uma versão não que 128gb de armazenamento interno seja ruim pelo contrário é excelente para o dia a dia e dá até para a gente instalar alguns jogos então armazenamento muito bom e fica melhor ainda porque ele vem com expansão de memória sim o armazenamento interno dele é expansivo até 2 teras sim caso você esteja com muito dinheiro no bolso aí você pode pagar 3 mil no cartão de memória e expandir a memória dele até 2 terabytes e agora chegando na parte de câmera o zenfone 7 trouxe uma novidade em vista do zenfone 6 para quem não sabe o zenfone 6 vinha com apenas duas câmeras e basicamente a câmera frontal virava a câmera é de céu sim porque o zenfone 6 não vinha não tinha câmera de selfie então ele na hora que você clicasse no botão você tirar uma selfie a câmera traseira virava a câmera de selfie então é uma doideira é o sistema flip que chama que ele vira a câmera frontal e ao mesmo tempo vira a câmera traseira é uma doideira mesmo é meio difícil de explicar mas o zenfone 7 vem com esse mesmo esse mesmo sistema inteligente e ganhou uma câmera mais como eu falei o zenfone 6 vinha com duas câmeras três e a primeira é de 64 megapixels a segunda de 12 ea terceira é de 8 lembrando que essas câmeras que tenha que vem com pouco megapixels igual a de 12 e de 8 é mais pra ajudar de 64 megapixels porque não é tudo que a 64 megapixels consegue fazer ou às vezes que não tivesse essas duas câmeras a 64 megapixels tinha que fazer um zoom de software e não um zoom real não de câmera mesmo então essas câmeras estão mais pra ajudar mesmo não pra que ele vai uma hora você pode escolher que ele vai tirar uma foto de 12 megapixels uma de 8 ou uma de 64 megapixels não tem nada a ver com isso mas pra quem estava se perguntando se o zenfone 7 ia filmar em 8k a 60 fps imagina isso numa televisão 8k rodando a 60 fps não dá nem pra imaginar que eu tava quase esquecendo de falar uma coisa principal de um smartphone que é nada mais nada menos que o sistema operacional que pode ficar tranquilo que o zenfone 7 vai vir equipado com android o android 10 que é customizado não é android puro que é nada mais nada menos que a zen y 7 e eu particularmente eu gosto sim da interface da asma é uma interface que vai pesar seu celular de tanto aplicativo é uma interface boa mas é uma interface customizada né não é o original do android o android puro é um pouco mais leve do que as interfaces customizadas porque às vezes as empresas adicionam alguns aplicativos adicionam algumas versões algumas funções aí acaba pesando um pouco o armazenamento interna mas fazer o que né e agora para fechar a parte de ficha técnica o zenfone 7 vem com uma bitela de uma bateria de 5 mil miliamperes hora que hoje infelizmente eu vou ficar devendo a questão de autonomia para vocês porque infelizmente eu não achei o total de autonomia que essa bateria dele faz mas com certeza não é pouco ele vem com a tecnologia de quick charge 4.0 que se eu não consegui achar o total de autonomia da bateria dele mas eu consegui achar o preço dele que na loja fest shop está custando cinco mil quatrocentos reais e na armazenão está custando incríveis seis mil reais então a gente já dá para saber que vai ser um preço salgado que não vai ser baratinho esse smartphone aí mas é sem fones em fone é excelente para o dia a dia ainda mais esse processador e essa memória ram de última geração para finalizar o vídeo tem que ter uma água né é lógico mas agora eu vou uma pergunta para vocês o que vocês acharam do zenfone 7 vocês acharam o preço dele um pouco salgado vocês comprariam ele nessa situação que a gente está vivendo hoje deixa aqui nos comentários beleza chegamos no final de mais um vídeo deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal e me segue no instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora eu sempre peço para vocês me seguirem no instagram é porque lá no instagram eu posto muita coisa que vocês não eu não posto aqui no youtube então o pessoal que me segue lá no instagram fica sabendo de muita coisa que o pessoal aqui do youtube não sabe então é importantíssimo vocês me seguirem no instagram inclusive vou estar deixando o instagram na descrição hoje beleza aproveita e comenta quais vocês querem que eu traga nos próximos dias se tu tiver a ver com tecnologia beleza obrigado falou e fui e aí